O mestre da promoção tem um nome, Cambo Music, aqui é só sucesso, recebem com a honra, projeto sem bolsa. Música Vocês chamaram por mim, e eu estou aqui, vamos, eu sou residente da escadria, mas vim para representar Cambo, teu nome é na liberdade, esse tejo da criminalidade vira aqui, dá se armarem mal, esqueceu que eu sou plantão, ainda posso lhe fazer dormir aonde? Na catava. Na segunda que me soltaram, na sexta-feira, vordaste mais, da família não te visita, por isso que aqui vai levar de trás, que ambas estão vendendo 3-0, o cigarro é 1.500, mas vim assim daqueles bizarres com a marca, ponto 5 no bloco C, tipo a desfilar o final e no corpo deles só tem boa de marca, e na perna tem duas catanas, os bebês aqui, vão sofrer na catana, a gente tá taxa, a gente dizem nós, eu sou papelão coração, pá, o solado é cima, pá. Cada bebê com saco dele, no penal, tá se fazer de ambulante, cada bebê com saco dele, no penal, ele não quer recolher, mesmo na catana, vivejão só, ele é só quem dirá naite, no refletor, ele é só quem dirá naite, no refletor, ele é só quem dirá naite, cada bebê com saco dele, no penal, Cada bebê com saco dele, no penal, ele não quer recolher, mesmo na catana, vivejão só, ele é só quem dirá naite, no refletor, ele é só quem dirá naite, no refletor, ele é só quem dirá naite, Este é o que é piripaque, Não há pensamento, isso é utopia, o que muitos passam aqui, supostamente, já se previa, eu sou perito na matéria, quando o assunto é diagnosticar, educador desse penal, propósito amor e rigor, chama razão pra todo mundo, fui escolhido pra vos orientar, depois da primeira mentira, toda verdade, não falei nada, é melhor deixar pra trás, o que não te leva pra frente, Se queres tanto a liberdade, agarra essa oportunidade, se multador abençoado, teu chefe sem pôs, as ruas gostam dos meus irmãos, Se queres tanto a liberdade, agarra essa oportunidade, se multador abençoado, teu chefe sem pôs, as ruas gostam dos meus irmãos, Se você queres tanto a liberdade, diga-o que a liberdade, nua horaesian, Passe da prior involved wongassb Sixé, te levá-te-grandesHI, Talvez por favor, karaoke, Keem sch 만� arrescent de fr depictação, As ruas gostam beşadas, Saúde de garota, Saúde 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 Achei tadinho, mano O mestre da produção tem um nome Game of Music Aqui é só o processo